Convoca DJ, convoca! Mataram, e o primeiro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, mas o bote não perdoou e tacou dentro do ladrão, boladão, pesadão, isso é primeiro comando, mas se bater de pente, ele dorme, boladão, pesadão, isso é primeiro comando, mas eu vou te dar-lhe um papo, só Jesus que morreu, e conduz, por favor, Geraldo Bale, apaga essa luz, Atenção para esse comunicado importante, com a palavra nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Meus caros, queridos, colegas, companheiros do Brasil, vem aqui para dizer nesse exato momento, que o proibidão está liberada, principalmente também, você que gosta de uma boa erva, está liberada a erva, principalmente de qualidade, aquela que deixa muito pancada, que ela é boa, gosto muito também, Zona Sul-Gerão, pode dar pancada, não pode 5 de 3 de 10 de 1 também, viu, é coisa muito boa, e eu garanto, tá assinado embaixo. Beira Mar, é Beira Mar, é Beira Mar, e o parque é o parque, traz o exato cheio, isso é primeiro comando, Calma, com o bondinho, eu sou da cidade alta, esse monte, e a vida é uma escola, por isso que eu te falo, sente o cheiro, Tá tranquilo, senorose, eu não deixo pra depois, geral comigo agora, vem fazendo, oi, 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 então, oi, Get out!